Na cerimônia de entrega das moradias, a presidenta Dilma também fez três anúncios. Foi assinado um decreto em que o governo federal abre mão de terras da União em favor do estado de Roraima. Foi dada a ordem de início para projeto de restauração de três rodovias federais no estado. E o Ibama emitiu licença prévia para a construção da linha de transmissão que vai interligar Boa Vista a Manaus. Ela vai garantir que esse estado tenha condições de se desenvolver com energia de qualidade. Porque essa energia é uma energia produzida para todo o Brasil. Roraima era o único estado da federação que não está interligado a todo o sistema elétrico nacional. O chamado sistema interligado nacional, que são mais de 120 mil quilômetros de linhas de transmissão que unem todas as usinas do Brasil. E que por isso eles dão uma garantia de segurança muito elevada ao sistema.